Olá, gente! Boa tarde! Vamos começando mais um programa Voz do Munim, um programa imparcial e verdadeiro feito especialmente para você. Essa semana se findou o carnaval, graças a Deus. Muitos brasileiros dizem que o ano só começa depois do carnaval, mas para a gente o ano já começou há muito tempo e que possamos fazer uma reflexão. E graças a Deus esse carnaval terminou, né, gente? Vocês vão acompanhar aí três matérias consecutivas do nosso carnaval. Também você irá acompanhar, você pergunta e a PIS responde com a nossa psicóloga, a doutora Tayana Aquino. E por fim, a nossa entrevista tradicional. Tá bom? Fique aí e nos acompanhe que o nosso programa está maravilhoso. Carnaval sensacional de preços baixos é na Landre Móveis. A maior folia de preços baixos chegou. Durante todo o mês de fevereiro, você vai comprar o que há de melhor em móveis e elétrons com as maiores facilidades. Antena Vivências, completa, quatrocentos e quarenta e nove reais à vista. Colchão Plumatex T20 de solteiro, trezentos e quarenta e nove reais à vista. Mesa Mor, noventa reais à vista. Cadeira Mor sem braço, bistrô, cinquenta e nove e noventa à vista. Painel DJ Tel, duzentos e quarenta e quatro à vista. Aqui DJ Dili, trezentos e vinte e dois reais à vista. Você vai comprar toda a linha de móveis e elétrons com um descontão de até trinta por cento à vista. Tem até quinze vezes sem juros nos cartões ou até dez vezes no crediário próprio, mais facilitado do Maranhão. E o melhor, entrega e montagem totalmente grátis. Essa é a loja que pensa em você. Landre Móveis, o cliente em primeiro lugar. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É um mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Faça um ótimo investimento. Anuncie na TV Alternativa. Gazeta, canal dezenove ponto um. A abrangência em vinte municípios. Uma programação variada e de qualidade. Programação feminina. Ateliê na TV. Revista da Cidade. Você Bonita. Mulheres. Jornalismo. Jornal da Manhã. Pauta Alternativa. Jornal da Gazeta. Comunidade Urgente. E Personalidade. Programação Esportiva. Gazeta Esportiva. E Mesa Redonda. Temos ainda o programa Shopping Tudo com vinte e nove anos de tradição. Quem não faz propaganda não aparece. Quem não aparece não é lembrado. Quem não é lembrado não vende. Anuncie na TV Alternativa e nas nossas redes sociais. É sucesso garantido. É sucesso garantido. Com o baile de máscara, com os blocos que se apresentaram no decorrer do carnaval. E o nosso final, né? Que é a tradicional quarta-feira de cinza com o bloco das carroças. O Mica Roça, conhecido, que deu muita gente, multidão. E o bloco aí, vários blocos se apresentaram também na quarta-feira. Uma organização muito bem feita do bloco Jonas Magno. Mandar um abraço para o meu amigo Jonas. Forte abraço para você, meu irmão. Só que carnaval aqui em Rosário ainda não terminou. Porque nós temos aí os lava-pratos em Itamirim. Lava-prato em Itamirim. Lava-prato em São Miguel. Lava-prato em Itaipu. Itaipu e Lava-prato no próximo final de semana em São Simão. E também esse final de semana nós teremos o Lava-prato de São José de Imbomar. De São José de Imbomar. O tradicional Lava-prato. Fique e acompanhe o nosso programa que está maravilhoso. E o carnaval de Rosário começou com força total. Um dos primeiros blocos a animarem a festa carnavalesca aqui em Rosário. Foi os bebetes. E agora vamos acompanhar os melhores momentos. O carnaval de Rosário já está em pleno vapor. Sobre a atmosfera festiva, o público compareceu em peso. Exibindo toda a sua animação e beleza. A banda Timbrae e o cantor Rodrigo Barbosa trouxeram sua energia contagiante. Animando todo o circuito e colocando todos em um clima contagiante de carnaval. Iniciamos hoje com muita alegria, com o Bloco das Crianças. Nós fizemos uma programação voltada, tanto para as famílias, os pais, as crianças. E assim, é só o início do carnaval, com os bebetes agora, o Bloco dos Bebetes. Amanhã tem mais. O Carnaval de Rosário é diferenciado. Ele iniciou com o Bloco das Carroças, no final da semana anterior. E vai terminar somente no Lava-prato de São Miguel. Então assim, é um carnaval muito longo, mas porém é muito divertido. E temos bastante atrações durante esses dias, até quarta-feira, o Bloco das Carroças, aqui na cidade, aqui na sede. Os foliões vão se divertir muito, tem muita segurança. E assim, eu espero também os visitantes que vão vir para a cidade de Rosário se divertir. E a programação está muito bela. E aguardamos todos que venham para a cidade, venham se divertir. E o carnaval de Rosário está muito bom. Dez anos de bebetes, muita alegria, satisfação, fazer parte do Carnaval de Rosário, dez anos, esse ano aí, graças a Deus, abadá esgotados. É o único bloco de mara, dois dias de open bar, o maior open bar de Rosário é dos bebetes. Satisfação muito grande e garantir a alegria da galera durante dez anos. Eu desde os meus 17 anos, eu boto o bloco de Carnaval. E só alegria e gratidão a todo mundo que comprou o nosso abadá e está aqui se divertindo. O Carnaval de Rosário está a todo vapor, enchendo as ruas com uma explosão de alegria, ritmos e cores vibrantes. Entre os foliões animados, a festa ganha vida com muita gente bonita, celebrando a tradição com entusiasmo contagiante. É tempo de descontração, música envolvente e momentos inesquecíveis nas ruas desta festa tão esperada. Na última sexta-feira, Rosário foi palco do tão aguardado Baila Fantasia da Dona Naná. Uma tradição que já perdura 15 anos. Teve alternativa aqui na cidade de Rosário, fazendo a cobertura do tradicional Festa Fantasia da Dona Naná, que acontece todos os anos, já é tradição na cidade de Rosário. E vamos trazer aqui todos os melhores momentos para vocês. O Clube de Eventos Roda Viva ganhou vida com a presença de muita gente bonita, todas vestidas com fantasias criativas, desde a homenagem à Carmen Miranda até a presença do Aladim. Bom, a Negra Maluca já existe há alguns anos, todos trazem um personagem novo. Só que esse ano eu quis trazer um pouco da Carmen Miranda para o Carnaval. Esse personagem que é tão falado todos os anos, então eu quis trazer um pouquinho desse personagem para a Negra Maluca desse ano. Menino, eu digo que eu nasci no berço da cultura, eu estou em tudo praticamente, é desfile, é São João, é Carnaval, então assim, participar de um baile com a fantasia desse para mim é bom demais, porque eu me criei nisso, eu participo todos os anos, brinco, me fantasia, o que para mim é assim, Carnaval para mim é com fantasia, sem fantasia para mim não presta. Eu gosto é com fantasia. Essa festa hoje está completando 15 anos. Sabe por quê? Porque nós éramos na terceira idade, a terceira idade naquela época era diferente. Então foi morrendo, era totalmente diferente do que acontece hoje, a nossa terceira idade. Aí suspendeu, teve o vírus, suspendeu. Aí quando deu a ordem para nós, fazemos a festa, era que o centro era reduzido. E uma festa dessa, como você está olhando, não podia ser reduzida. Você está olhando a loucura que é, hein? Eu estou aqui na porta, porque é onde? A nossa, não é, mas isso aqui é de amigos, amigos. É o bairro do Covid. Estou feliz, eu e ela. Esse é o último ano, por isso que nós estamos fazendo, nós não temos as condições físicas para aguentar o negócio disso aqui. É uma loucura, é uma loucura. Eu estou muito alegre com isso, muito alegre, confortando meus amigos. A única festa que presta ainda a nossa cidade é essa aqui. O evento foi uma explosão de criatividade. Máscaras encantadoras, músicas contagiantes e diversão sem limites, marcaram o sucesso desse baile memorável, que venham mais anos de tradição e festividades. Quem não conhece a famosa quarta-feira de cinzas na cidade de Rosário? Ou melhor, quem nunca ouviu falar do contagiante Mi Carroça? Uma festa que já é tradição na cidade. Os foliões preparam suas carroças, cada um exibindo sua criatividade, percorrendo as ruas de Rosário no ritmo contagiante do Carnaval. Essa brincadeira já é uma tradição local, uma festa linda, que atrai foliões de diversos estados. A energia é incrível, especialmente quando os paredões entram em cena, encerrando a celebração com muito som, muita alegria, muita dança e muita gente bonita. Eles acompanharam aí as nossas matérias sobre o Carnaval. Como é bom que é a maior festa popular do Brasil, que os brasileiros amam o Carnaval. Graças a Deus o nosso Carnaval aqui foi de muita paz, muita alegria. Aqui em Rosário, quem comandou o Carnaval, de acordo com as estatísticas e que a gente olha aí nos blogs, foram os blocos que saíam nas ruas, que são tradicionais, com trio, os blocos que têm sua própria percussão, sua própria bateria, seu próprio grupo fizeram a festa. Uma reclamação que as pessoas fizeram muito é que as bandas estavam entrando muito cedo e as pessoas ainda estavam na rua acompanhando o bloco, as bandas que vieram de fora. Também mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo Barbosa, que está de parabéns. Esse rapaz praticamente levou o Carnaval aqui nas costas, tanto o Carnaval da Prefeitura como o Carnaval de alguns blocos, com repertório muito bom e é prata da casa, sucesso total Rodrigo Barbosa. Parabéns ao Carnaval Mica Roça e parabéns principalmente aos foliões que brincaram o Carnaval de forma muito tranquila e de muita paz. graças a Deus. Fique agora após o intervalo com você pergunta e a PC responde com a nossa psicóloga Tayana Kine e por fim com a entrevista no bate-papo com o Jartson Rocha. Carnaval sensacional de preços baixos é na Landre Móveis. A maior folia de preços baixos chegou. Durante todo o mês de fevereiro você vai comprar o que há de melhor em móveis e elétrons com as maiores facilidades. Antena Vivências completa R$449,00 a vista. Colchão Plumatex T20 de solteiro R$349,00 a vista. Mesa Mor R$90,00 a vista. Cadeira Mor Sem Braço Bistrô R$59,90 a vista. Painel DJ Tel R$244,00 a vista. A QDJ Dili R$322,00 a vista. Você vai comprar toda a linha de móveis e elétrons com descontão de até 30% a vista. Vem até 15 vezes sem juros nos cartões. Ou até 10 vezes no crediário próprio. Mais facilitado do Maranhão. E o melhor, entrega e montagem totalmente grátis. Essa é a loja que pensa em você. Landre Móveis, o cliente em primeiro lugar. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Faça um ótimo investimento. Anuncie na TV Alternativa. Gazeta, canal 19.1. A abrangência em 20 municípios. Uma programação variada e de qualidade. Programação feminina. Ateliê na TV. Revista da Cidade. Você Bonita. Mulheres. Jornalismo. Jornal da Manhã. Pauta Alternativa. Jornal da Gazeta. Comunidade Urgente. E personalidade. Programação esportiva. Gazeta esportiva. E mesa redonda. Temos ainda o programa Shopping Tudo com 29 anos de tradição. Quem não faz propaganda, não aparece. Quem não aparece, não é lembrado. Quem não é lembrado, não vende. Anuncie na TV Alternativa e nas nossas redes sociais. É sucesso garantido. Olá, que prazer é estar aqui mais uma vez com você aí de casa. Temos visto cada vez mais a importância de falarmos sobre a saúde mental. Vamos continuar a responder perguntas sobre a saúde mental masculina. Eu sou um homem ciumento, mas não gostaria de ser assim com a minha namorada. O que fazer, psicóloga? Então, o ciúme masculino pode ser explicado pela psicologia como uma resposta emocional, complexa e muitas vezes relacionada à questão de autoestima e insegurança. Ou até mesmo medo das perdas. Esse sentimento pode surgir de experiências do passado, traumas, expectativas sociais. E a psicologia também destaca a importância da comunicação aberta para lidar com o ciúme e construir relacionamentos mais saudáveis. É importante você avaliar os seus pensamentos, suas emoções e seus comportamentos com a sua companheira. E ainda avaliar suas experiências do passado, seu histórico de vida, para uma melhor compreensão deste ciúme. É muito importante buscar a ajuda de um psicólogo para que vocês juntos possam desenvolver estratégias mais saudáveis de lidar com sua insegurança e fortalecer o seu relacionamento. Homens também têm ansiedade e depressão, Thayana? Sim, homens também podem enfrentar ansiedade e depressão. Embora as manifestações possam variar entre os gêneros, mas a saúde mental não está restrita a um sexo específico. Homens, assim como nós mulheres, podem experienciar sintomas como tristeza, falta de interesse em atividades, mudanças no sono, no apetite, além de sentimentos como ansiedade. No entanto, alguns homens podem ser menos propensos a expressar abertamente suas emoções devido às expectativas sociais, o que pode levar a um subdiagnóstico ou uma subnotificação desses problemas. A busca por apoio profissional é fundamental para lidar com as questões da saúde mental. A Organização Mundial de Saúde tem dados que mais de 300 milhões de pessoas, tanto homens e mulheres, sofrem de depressão. Busque ajuda. A sua saúde mental é tão importante quanto a sua saúde física. Um grande beijo. Olá, estamos de volta com o quadro Bate-Papo com o Jartson Rocha. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a economia do Brasil, sobre a reforma tributária com o nosso colaborador. Muito obrigado mais uma vez, Kenar Rocha, que sempre está aqui para disposto a nos ajudar. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Jartson. Eu estou à disposição para a gente poder tirar algumas dúvidas sobre essas questões, questões essas que muito nos preocupam, né? O futuro do nosso país, o futuro do mundo. Nós estamos passando um momento muito delicado. Nós sabemos que a economia do Brasil, Kenar, é uma das maiores da América do Sul. Que saia uma das maiores do Brasil. Essa é que é a verdade, né? E a nossa economia é muito diversificada na agricultura, na indústria e em serviços. Então, como é que tu vê a economia do Brasil até o final do ano e as perspectivas para 2024? Passamos por um momento conflitante, Jartson, muito difícil. O cenário mundial, ele não é bom. E nós vivemos em um mundo globalizado. E tudo que ocorre ao redor do mundo, sem dúvida nenhuma, nós também sentimos reflexo disso de alguma forma. Do ponto de vista político, o Brasil encontra-se em um momento, de fato, diferente. Diferente. Por que eu digo que é diferente? Porque tudo que tem acontecido, de certa forma, tem nos surpreendido. Sim. Eu nunca vi no Brasil tantas pessoas sendo caladas. Pessoas dos mais diversos meios de comunicação. É uma pressão nunca antes vista. Nós falamos muito do período de 64, que ali existia uma repressão, não podia isso, não podia aquilo. Mas nós tínhamos... E naquela época era ditadura, né? Ditadura. Hoje a gente vive democracia. Isso. Então, nós tínhamos uma visão militar. E agora, o cerceamento da comunicação, do pensamento, daquilo que você pensa, realmente ele está aí. Está acontecendo. É, algumas TVs, por exemplo, a Jovem Pan. A Jovem Pan já mandou um monte de jornalistas embora. E nós sabemos que isso tem ocorrido não só na Jovem Pan. Isso tem ocorrido em todos aqueles que se opõem ao atual governo. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Sim, muito. Sabe? Porque a democracia... A democracia não é isso. A liberdade de expressão, ela é garantida pela Constituição. E, infelizmente, essa Constituição está sendo rasgada todos os dias. Sabe? Além do que, além do que, percebe-se, e para mim isso é muito claro, de que o Brasil está com a imagem a cada dia mais arranhada para esse mundo que eu chamo de mundo globalizado. Porque à medida que a nossa economia enfraquece, à medida que nós não conseguimos ajustar sequer nossas contas públicas, eu pergunto, quem mundo afora vai apostar nesse país? Vai investir aqui. Quem? É difícil. Muito. É improvável. Um presidente que diz, não, nós não precisamos zerar as contas públicas. Sabe? Isso, contabilmente, quer dizer o seguinte, a gente pode gastar o que a gente quiser e está tudo bem. E não está. E não está. É preocupante. O governo já tem aí 150 bilhões de déficit, déficit público. A pergunta é, vão tirar isso de onde? Eu posso até responder. Eles vão buscar arrecadar cada dia mais. Tirar cada dia mais das pessoas. Agora mesmo, quando você falou aí em reforma tributária, agora mesmo nós vamos ver até 2027, um cenário difícil para todo e qualquer prestador de serviço. Eles terão uma carga tributária absurda. Ou seja, todo aquele que tenha, na sua atividade, prestação de serviço, ele vai pagar muito mais imposto. Como se já não bastasse tudo que se paga nesse país. E o dinheiro não chega. O nosso país tem uma das maiores cargas tributárias do mundial. Do mundo. Então, assim, eu vejo com muita preocupação, porque isso está enfraquecendo a nossa economia. O governo passado tinha sempre a intenção de viabilizar. Viabilizar. Tivemos aí alguns impostos federais que tivemos em isenção, justamente para que houvesse uma recuperação da economia. CPMF é um exemplo. Também. PIS, COFIS, mexeram com esse propósito. Agora, o que a gente está vendo? A gente está vendo a volta de todos os impostos, de uma carga tributária terrível. A reforma está lá, ela ainda vai ser debatida, vai ser discutida. Você como empresário, né? Como é que tu vê? Existem movimentos sociais organizados, que eu falo de sindicato, associações, que vão para lá, porque eles já sabem qual é o T.U. Tenho certeza que essas pessoas, os grandes empresários, como você, já sabem o que vai ser debatido lá, né? E aí os deputados e os senadores, alguns vão emendar, ou vão acompanhar do jeito que... Como é que tu vê isso? Jadson, existem duas realidades completamente diferentes. Falo de simplificação. O que nós precisamos no Brasil não é de simplificação. Nós precisamos no Brasil realmente diminuir a carga tributária. E com a nova reforma, com a nova reforma, a gente precisa ver na prática se isso vai acontecer. Porque qualquer coisa mencionada nesse momento, não dá para a gente dizer ainda, vai ser bom, vai ser ruim. Mas pelo cenário, eu estava em São Paulo e eu lá, eu tive a oportunidade de ver, de ver e ouvir alguns tributaristas que foram até lá para nos esclarecer sobre a nova reforma. E eles disseram assim, ainda não tem nada que a gente possa afirmar. Entendi. Se vai ser positivo ou negativo. No entanto, vai haver uma simplificação. Vai simplificar sim. Aí vai ter aquela guerra dos estados, um puxa daqui, outro puxa dali, que é um problema sério. Que é a questão maior briga hoje. É o problema sério do governador. Exatamente. Porque os estados pensam nele, os municípios pensam neles, a federação pensa nela. No entanto, esse conjunto... Quem se derra mais com tudo isso é o município. Esse conjunto precisa pensar num todo. E é isso que acontece. Nós só vamos ser, de verdade, um país próspero, um país rico, se a gente souber tornar a nossa economia mais equilibrada, se as nossas ações forem, de fato, voltadas para a circulação de dinheiro nessa economia. Porque o que move a economia de um país, de um estado, de um município, é o movimento econômico. É tudo que acontece. É a circulação de dinheiro. E a gente está vendo agora, mais recentemente, que houve uma uma recuada. Sabe? E ela não é, ela não é, digamos, ela não é tão sensível. Ela tem se demonstrado, de verdade, algo maior do que a gente imagina. Tá? Por quê? Vamos lá. As famílias no Brasil, numa última pesquisa, fizeram um levantamento de que as famílias estão comprometidas no seu orçamento. 75% dessas famílias têm comprometimento no seu orçamento. 75%. É, e por lei só pode ser 30%. No máximo. Então, você imagina, né? As famílias brasileiras estão com o seu orçamento comprometido. Raramente, você fala com uma pessoa, ela diz assim, não, eu não devo nada, eu não devo ninguém. Isso são... muito poucas pessoas na sociedade de hoje podem falar isso. por equívocos do passado. Sim. Porque se você dá crédito pra quem não tem capacidade produtiva, pra quem não pode gerar um ganho, você tá sujeito a não receber. E foi isso que foi feito lá no governo lá atrás, no governo Lula, no governo Dilma. Quando as portas se abriram e criaram aquela ilusão de que a nossa economia estava muito bem, quando não era verdade. foi algo mascarado porque a economia está bem, quer dizer, produtividade, produzir mais, fazer mais. Isso sim, gera dividendos. Isso gera mais dinheiro na economia. E nós não tínhamos isso. Então, foi o... É voo de galinha. Sabe? Galinha voa daqui e ali. Sim, sim. Entende? Voo de galinha. Essa conta chegou. E essa conta chegou já faz algum tempo porque tudo aquilo que colocaram dinheiro dentro do mercado não foi gerado por uma economia saudável, mas sim por artifícios de gerar mais crédito para a população que não tinha condições de pagar. Sim. Então, a Inadiprense foi lá para sempre. Banco do Brasil, Caixa Econômica, o próprio BNDES, Banco da Amazônia e por aí vai. Bradesco, Itaú, todo mundo, todo mundo. Banco do Nordeste que é considerado um banco de fomento, que põe dinheiro na economia para ajudar a economia, ajudar o mercado. Então, veja bem, o cenário, de fato, ele é preocupante porque agora, o que é que a gente vê? A gente vê um governo que tirou dinheiro, tirou mais dinheiro ainda dessa população, dessas famílias, porque reduziu drasticamente as políticas sociais. Sim. Drasticamente. As pessoas não fazem nem ideia. economia? Tu acredita que com essa movimentação do governo aí, a desigualdade, que a gente sabe que é muito grande, poucos não têm nada e poucos têm muito, né? Como é que tu vê a desigualdade? O que é que a gente pode melhorar na economia para que essa desigualdade acabar, a gente sabe que não vai acabar, mas que diminua? Eu acho assim, tudo é uma questão, é por isso que a família é muito importante no contexto da economia. Quando a gente fala de economia, a gente tem que considerar as famílias. Claro. O que essa família pensa? Qual a formação dessa família? Qual a perspectiva de futuro? Qual a perspectiva? O que as famílias fazem para melhorar para que elas possam ser produtivas? E a gente viu nos últimos anos que esses projetos assistencialistas estão matando as famílias. Entendi. Por quê? Porque eu falo assim, eu sou de uma época que um homem se sentia na obrigação de trabalhar. Ele era um peso muito grande, eu não posso ficar parado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que ser útil. Tem que correr atrás. A gente... Correta, exatamente. Não se vê mais isso. Está existindo uma inversão de valores muito grande. E nos municípios, nos municípios, entre eles, Rosado também, tinha uma realidade de que os mais jovens iam em busca de trabalho, iam em busca das universidades, né? Todo mundo queria fazer um curso, melhorar de vida, ser um exemplo para a sua família, para a sociedade. Isso mudou há muito tempo, né, hoje tem a universidade de tudo quanto é canto, os jovens estão se formando, não quer mais. Não quer mais. Não quer mais. Por quê? Porque essas políticas sociais, de verdade, elas criaram uma visão de que o dinheiro pode vir fácil. Entendi. não que seja um volume de dinheiro, mas de alguma forma o cara aprendeu o seguinte, eu tenho 200 reais, eu tenho 300 reais, eu compro o necessário para eu viver, para eu respirar, né? Eu compro o arroz, o feijão, espero chegar ao final do mês, um ovinho ali, pego uma carnezinha do pescoço do boi, boto lá na seca, põe para secar, vira carne de sol, sabe? O cara, eu vivo com isso aqui, para mim está bom, eu não preciso, porque eu vou pegar numa inchada? Não, faz calo, fere a mão, eu vou pescar, pô, trabalho filha da mãe, vou lá, corto o meu dedo, porque o peixe puxa a linha, tem hora que tem que segurar e tal, e tem aquele negócio todo, joga a rede, segura, aí fica lá esperando aquela rede bater peixe e tal, que trabalho, não, 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 eu vou receber meus 200 contos, 150, 600, então isso, isso tirou muito o Jardison. uma outra visão, que é a que o meu pai me ensinou, e ele falava, qualquer problema que eu levava para o meu pai, ele dizia assim, se vira, isso é um problema que você tem que resolver, lembro muito bem, se vira, como assim pai, isso é meu pai, é, mas é você que tem que achar o caminho, é você que tem que criar a solução, não sou eu, sabe, eu acho que falta isso, tem faltado isso nas famílias, né, essa questão de você querer, é, viver ali no ninho, sabe, não, não cabe mais, todo mundo tem que buscar, voar, e como eu digo, não é voo de galinha, é, voo de águia, sim, né, Renan, você falou das movimentações econômicas, que tem que acontecer no país, para a gente poder, é, aquecer a economia, né, certo, o governo, é, federal, lançou aí o PAC, né, que é o plano de aceleração, com obras, com empresas, com indústria vinda, não sei da onde, e também, aqueceu cada vez mais, o Bolsa Família, que você acabou de tocar, nesse assunto, que é um assunto também, que eu, acredito, quanto mais o governo, facilita, é claro, que existe pessoas que existem, que estão em situações de miséria, né, que realmente não tem perspectiva nenhuma, não tem o comer, o governo, se tem esse dinheiro aqui, pode, até ajudar, mas isso não significa, que a gente, é, seja um país rico, né, não é, porque a gente ajuda, e quanto mais pessoas, são inscritas, no Bolsa Família, né, quanto mais restaurantes populares, nós temos, pior, é, a, a nossa economia, né, como é que tu vê isso? Exatamente isso, é, você não ajuda uma população, é, e não ajuda ninguém, dando algo, sim, o que você, tem que dar de verdade, aquela máxima, não ensina a pescar, é, você tem que ensinar a pescar, né, e não dar o peixe, então, é, a educação é o caminho, a formação é o caminho, investir mais na educação, porque quando você investe na educação, a cabeça das pessoas, ela fica, é, de uma forma, que você vê as coisas com mais clareza, com entendimento, sabe, você, a educação, ela, ela é muito importante nesse sentido, então, você sabe o papel de um presidente, o papel de um senador, de um deputado, você, você, você entende a conjuntura, né, e, é, é, é muito triste, é, quando a gente vê as pessoas, é, não conseguirem discernir, né, o discernimento é muito importante, a gente só consegue com a educação, porque através da educação, é, você entende, entende que não existe nada mais importante do que você poder servir, você ser útil, sabe? Ser útil é muito importante, você servir a sociedade, todo cidadão, ele tem que se cobrar isso, né? Eu sempre digo o seguinte, você não precisa ser doutor, você não precisa ser presidente da república, você não precisa ser um senador, um vereador, um prefeito, o que é ser útil? É participar do contexto da sociedade, você pode ter como profissão pintura, ser um pintor, ser um pedreiro, um agricultor, você pode ser um agricultor, que é o que fomenta a economia no Brasil, você pode ser um pescador, né? As pessoas precisam entender... O pescador hoje, que é na dica-se de passagem, é uma profissão que dá uma aposentadoria boa, e dá umas garantias boas, né? Por conta desse programa que tem aí. Perfeitamente. Então, a visão tem que ser essa, é a visão do trabalho, é a visão de servir, e não a visão que a gente viu nos últimos anos, de servidão, sim, né? De servidão. Servidão, pelo amor de Deus, não vai mudar nada, né? Você tem que ser útil de verdade, você tem que defender o teu ponto de vista, ter profissão, sabe? Como eu disse, por mais simples que seja, ela é útil. Hoje, você diz assim, eu preciso de um pintor, você tem dificuldade pra arrumar. E quando arruma, o valor lá em cima. É, eu preciso de um pedreiro, você tem dificuldade pra arrumar. São coisas que parecem básicas, básicas não são. Eu preciso de um eletricista, deu um problema na minha casa. E são profissões essenciais. São profissões essenciais. Aí, você se pergunta o seguinte, mas por que isso tá acontecendo? Porque não há uma sucessão. Porque as pessoas decidiram não mais querer uma profissão. A maioria das pessoas estão optando por exigir do governo que o governo dê alguma coisa. Isso tá errado. Essa visão é equivocada. E que é uma miséria, né? 600 errados. Isso gera pobreza. É isso que tá acontecendo. É por isso que o Brasil, a gente falava, a Brasil é a oitava potência do mundo. Não, não é. O Brasil é a décima primeira potência do mundo. E tem uma tendência muito grande a cair. Porque nós estamos deixando de ser produtivos. Porque aqui no Brasil, a gente tem uma turma do agro que ainda carrega esse país. É, é o carro-chefe. É o carro-chefe do agro. Mas o governo não ajuda, sabe? Inviabiliza. Por quê? Porque penaliza, porque aumenta a carga tributária, né? Porque não consegue administrar a Petrobras. E isso vai impactar onde? No combustível, né? Que é, de uma forma ou de outra, é o vetor. É através da Petrobras, bem administrada, que nós podemos ter uma nova perspectiva. E não acontecer o que a gente já tá vendo. Nós não temos uma logística que preste aqui no Brasil. Não, não. A logística, ela é penosa. E hoje, eu posso te dizer, como empresário, o preço do frete subiu muito por vários motivos. Estão prometendo aí, fazendo sei quantas linhas aí. É, mas essa promessa tem 100 anos, né? Então, se não temos boas estradas, se a gente não tem postos de combustíveis na estrada com preço adequado. Eu me lembro que o governo passado já estava com um plano de colocar postos subsidiados pelo governo nas rodovias. Sim. Acabou. Ninguém toca mais nesse assunto. Isso é um defeito enorme, que eu acho, da política brasileira. Aqui tem um partido, aqui tem outro partido. Eles deveriam convergir com uma visão voltada para o país. E o que é que a gente vê? Diverge. Não, o outro fez. Eu não vou, então eu não vou seguir o que o outro tá fazendo. Uma das discussões que tem aí avançado muito aqui no Brasil, que é na... Eu não sei se a longo prazo isso vai acontecer. Tem quem apoia e tem quem é contra. Que quando um governo deixar de assumir o seu mandato, o que entra tem que dar continuidade. Não é possível que a gente tenha aí várias escolas paradas porque um governo decidiu. Não, aquela ideia foi do governo pulando e ciclando. Pronto. Isso atrasa, isso é um atraso. Eu tinha dito pra você que... Eles estão pensando em leis aí pra melhorar isso. Eu tinha dito pra você que a gente não ia falar de Rosário aqui, que hoje era dia da gente falar da economia. É, não, a gente não vai tocar no assunto. Mas veio na minha cabeça agora... É, mas veio agora na minha cabeça aqui uma situação como essa. Todas as vezes que eu passo ali, quando eu vou pra Barreirinhas, tem uma unidade básica de saúde. Sim. Lá em Namboaçu. Pronto. Miritiu ali, entre Namboaçu. Aí eu vou e volto, aí eu já vi pintar, eu já vi trocar de cor, eu já vi capinare na frente, dos lados. E eu fico, meu Deus, rapaz... Até quando? Aí... E é uma estrutura boa, né, Guilherme? Boa. Não é uma estrutura ruim. Não, boa. Aí eu vou, volto, vou, volto, troca de cor, pinta, repinta, não sei o quê. Não funciona. Cara, me... Meu Deus do céu. Então eu quero... O hospital parado aqui de quando o Preciso colocou... Mas pula, pula, como diz... Então vamos voltar aqui. Como diz meu tio João, pula. Ponto, crucial que eu também acredito que a única maneira da gente melhorar esse mundo é através da educação. Mesmo que seja uma educação a longo prazo, mas algo tem que ser feito, né? Tem uma frase que eu aprendi agora quando a gente foi fazer a matéria Bink e Catu. E o cara, o professor lá, apresentando as escolas no desfile que tava tendo, ele falou que um aluno escreveu lá, um aluno, não sei se essa frase é de alguém, mas ele falou o nome do aluno lá, não lembro o nome, e o aluno disse o seguinte, que a educação não muda o mundo. A educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Exatamente. E eu concordo plenamente, se a gente parar pra pensar. Exatamente. Se todo mundo tiver um pouquinho de educação, a gente vai ter aquele senso crítico, a gente vai poder discordar, a gente vai poder buscar os nossos direitos, né? Eu posso te dar até um exemplo. Um exemplo, vocês podem pesquisar aí quando vocês quiserem, os países que são considerados países pontos fora da curva, países com alto índice de desenvolvimento humano, com o IDH lá em cima, por exemplo, a Dinamarca. A Dinamarca, os políticos de lá andam num ônibus como todo mundo. Ah, tá ali, ali é o prefeito, ali é o deputado fulano de tal. Uma pessoa comum como qualquer outro, sabe? O meu sonho é que o Brasil chegue nesse nível. Lá, todo mundo vive muito bem, é tudo ajustado, é assim, separa o joio do trigo. É, o salário que dá pra tu... E outra coisa, a justiça funciona, porque se o cara não quer se inserir nessa sociedade boa, nessa parte boa, ele realmente fica recluso. Tem saúde e qualidade. Qualidade de vida. Não tem essa carga de imposto. No Brasil, desculpa, desculpa o que eu vou falar, mas é verdade. Tem que acabar com essa questão de a política virar meio de vida, sabe? Eu, eu... É minha opinião. Você quer exercer um cargo público? Você vai exercer por tua convicção, porque você quer ver a vida das pessoas melhorarem. É vocação. É como um padre, um pastor, sabe? Que tem uma relação, quer ter uma relação mais estreita com Deus. Então, eu penso mesmo pra um político. Porque o que a gente tem visto no Brasil, Jardim? Isso é muito triste. É enriquecimento ilícito. É um monte de gente respondendo o processo. Meu Deus do céu. Quero continuar candidato. Cara, e o cara não desiste. É um dinheiro, a gente percebe, inclusive, eu não sei se é uma visão de todos, mas se é um dinheiro pesado, né? Do ponto de vista espiritual. É uma coisa pesada, né? Que não leva a nada. Então, eu digo assim... A sociedade não entende ainda que aquele dinheiro é pra sobrevivência do político, né? Sim. Aí acha que tem que estar cobrando. Aí o político vai, faz coisa errada pra poder atender a necessidade da sociedade. A sociedade... Aí vira o que, né? Uma bola de neve. Bola de neve. A sociedade, na sua ignorância, acha que os políticos têm o direito de fazer o que fazem. É. Não. Eles já comentam entre eles. Fulano de tal é muito esperto, né? Muito inteligente. Eu não chamo isso de inteligência. Sim. Eu não chamo isso de esperteza. É buiça. É desculpa, sabe? Mas é muito triste. É uma hora a carga chega. É muito triste. Se não for pela justiça do homem, chega pela justiça de Deus. Não. É só o que eu tenho visto. É sempre assim. É uma carga negativa sobre as pessoas, sobre a família, sobre todo mundo. Isso, isso... As pessoas não falam, mas eu não tenho receio de falar sobre isso, né? Porque é isso que a gente costuma ver, infelizmente. O dinheiro, o dinheiro público, não é de A, de B, de C. O dinheiro público é da população. É do povo, das pessoas. Os impostos que são pagos lá, justamente para ser usado e administrado por esse político que foi no eleito, por parte da sociedade. Das pessoas. É uma parcela. Então, se você exerce um cargo político, faça valer... Ele é funcionário público, como qualquer outro. É, um vereador. O vereador tem que lutar incessantemente por tudo aquilo que é de desejo da população. Esse é o papel dele. 24 horas por dia. É um, eu diria, um soldado à frente de uma população. Esse é o vereador. O prefeito, ele tem que ser tudo isso e mais alguma coisa. Ele tem que ser o general desse exército, desse soldado. Buscar recursos, ter o orgulho de bater no peito e dizer assim, olha, Rosário não tem um hospital. Rosário tem dois hospitais para atender a população. Rosário hoje é uma cidade urbanizada. Uma cidade, você procura um buraco, não acha. Não existe, não existe, em Rosário, a falta do esgoto sanitário, que é uma coisa tão importante você ter. Você precisa dar essa qualidade de vida para as pessoas, porque melhora a saúde de todo mundo. É uma qualidade muito difícil de acontecer. Muito difícil. Você entra aqui, em alguns lugares você vai, esgoto a céu aberto. E a filma está chegando. É, isso faz mal para as crianças, para os idosos. Tira a saúde. Quando tira a saúde, bem aí entra a questão econômica. Como é que essas pessoas serão produtivas? Se elas estão o tempo inteiro buscando médicos, hospitais. E não tem hospital, por isso está tudo lotado. Então, a conjuntura econômica, ela surge, eu tenho isso como teoria, ela surge bem ali no meio familiar. A visão dessa população, o que é que é essa população? De que forma que ela enxerga a educação? O quanto ela investe na educação para ela poder ter uma visão maior de mundo? É, a gente tem que buscar aquela educação de que a pessoa sai de lá com o curso técnico. Essa é uma saída, assim, exemplar e que outros países já usam, já dão exemplo de que essa é uma saída. Com certeza. Você vai lá, estuda. Ah, pai, eu quero seguir aqui essa área administrativa. Mas eu também quero ser um engenheiro elétrico. Né? Perfeito. Eu quero ser um técnico elétrico. Eu quero ser um técnico mecânico. Os senais, esse sistema S aí, eu vejo que são uma saída, assim, exemplar e tem que melhorar a cada dia que passa. O Japão, por exemplo, um país menor que São Paulo, com uma população de 110 milhões, 115 milhões. E é a segunda maior potência do mundo. Sim. Entende? Então, olha o quanto... Investiu na educação a longo prazo. Muito o quanto esses caras são produtivos. São. Né? Essa é a questão. E estão dominando aí o mundo, porque estão retendo a tecnologia que precisa para o computador, para o celular, tudo lá. Perfeitamente. Aí vem a China. A Coreia do Sul também cresceu absurdamente. Cresceu absurdamente. E o Brasil não consegue acompanhar. A Alemanha cresceu absurdamente. Algumas pesquisas dizem muito claramente que o alemão é produtivo seis, sete vezes mais que o brasileiro. E não é que nós não tenhamos capacidade. É que a gente não é induzido a estar fazendo isso. Pronto. Pronto. É isso aí. Você falou tudo. Então, é impossível, Kenan, a gente falar de economia sem tocar em mercado de trabalho. A gente sabe que o mercado de trabalho aqui e as oportunidades de emprego que o Brasil apresenta ainda é muito baixo. O que a gente poderia fazer para melhorar? Quais os investimentos através do PAC? O que o governo tem que fazer, assim, na tua opinião, para que a gente melhore esse mercado de trabalho aqui no Brasil? Bem, eu não quero ser aqui pessimista. Claro. Mas eu tenho que ser realista. No atual cenário, investir está muito difícil. Porque nós temos aí uma safra, digamos assim, de mão de obra muito fraca. Sim. Sabe? Isso é Brasil. Não tem igualdade. Eu não estou falando aqui. Isso é Brasil. Eu falo isso como empresário. Sim. Tá? Falta, falta acima de qualquer coisa, convicção, vontade, determinação. Não, né? Porque não adianta. Você pode ter um diploma, dois, três, dez diplomas na tua parede. Se você não agir, você não vai mudar nada. Não adianta. Se você não entender o que é essa coisa do setor produtivo, do setor privado, o quanto o setor privado precisa de você, se você não tiver essa visão, muito pouco você vai fazer. Sabe por que, Jardis? Porque os caras dizem assim, ah, mas eu preciso de emprego, eu tenho que ganhar dinheiro e tal. Bacana, você tem que ganhar dinheiro. Mas você tem que entrar nessa causa e abraçar a causa. Claro. Você não pode ser aquele cara que entra oito horas da manhã, sai às dezoito horas lá e tal e diz, pô, passei o dia lá na empresa. Não vendei. E você não produziu? Não adianta. É, você não agregou? Você não tem capacitação para isso? Aí entra a questão da capacitação. Sim. Eu tenho uma turma que trabalha comigo que eu sempre digo, cara, põe a cabeça para funcionar, pensa. Nas tuas empresas tu gera mais ou menos assim, quantos empregos direto e indiretamente? Ah, hoje a gente tem direto e indiretamente, 300. É, muita gente. É. Então, veja bem. Se a gente parar para analisar, as pessoas, elas se colocam à disposição do trabalho, mas elas, falta nelas, melhor dizendo, falta nelas uma visão para entender o quanto elas são importantes. Elas não têm essa noção. Vou te dar um exemplo. Você entra num grande supermercado, aí você vai lá, dá um bom dia, o caixa não responde o teu bom dia. Isso é educação. É, isso é treinamento, isso é preparação. Mas tem a ver com a educação que você traz de casa. Então, quando essa pessoa, ela vai para uma entrevista, eu tenho certeza que o RH diz assim, olha, mas você vai trabalhar como caixa, você precisa ser uma pessoa simpática, você precisa ter paciência com o cliente, entender quando o cliente tiver ali, né, seu momento de estresse, você está lá para resolver. Sim. Cara, é impressionante. Nos primeiros dias, passa um batonzinho, né, faz um negócio. Está lá, maravilhoso, maravilhoso. Puta, mas vai, bom dia, estou aqui, tudo bem com a senhora? Meu irmão, quando dá assim uns 40 dias, vai entrar lá no segundo mês. Eu sei discernir muito bem. Quando eu chego assim, que eu vejo, eu disse, está começando. Está começando. Aí eu volto, vou ver lá, passou um mês, dois meses, já é o outro, é outra pessoa. É outro espírito. É deixando claro que não é todo mundo, né? A maioria pode ser assim. É outro espírito, já tem encosto de tudo que tu possa imaginar ali. Já está velhinha, porque é impressionante. Pode ter 18 anos, mas envelhece de um jeito. Sim. Não arruma mais o cabelo, não passa mais nada. Não se preocupa mais, não se preocupa. Tipo, você está ali, é uma obrigação, né? Aí vira inimigo do dono, começa a falar mal da empresa. É essa a concepção que tem que ser mudada para que a gente possa mudar o nosso meio. Entendi. Para que a gente possa mudar o resultado, porque senão não vai mudar o resultado. Entende? Isso, Jardim, isso é pura energia. Energia. Energia é muito importante no ser humano. Pessoas que têm convicção, pessoas que acreditam, que buscam se inspirar. É isso que a gente está sentindo falta. É por isso que eu digo, não é só o desejo do governo, não é só o desejo do setor privado. Nunca vai resolver, né, Guilherme? Só o governo não vai dar... Não vai, porque o governo sozinho, ele não tem armas para isso. Muitas das vezes a gente coloca culpa, né? Não. No governo, quando a gente não faz a nossa parte. O governo tem que entender que ele sozinho não dá conta. Ele tem que abrir as portas para o setor privado. Claro. São novos empreendedores, são novas empresas. É a gente com vontade de empreender. É uma portinha que abre ali que tem que ter algum incentivo, né? O que a gente está vendo agora? O que é que... Falando de empreender e de buscar novos caminhos, o que é que a gente está vendo hoje no Brasil? Falta de crédito. Não tem crédito, pô. Como é que o cara vai começar uma empresa, ele guarda ali o dinheirinho dele? Bacana. Mas empresas, empresas... Eu, como empresário, eu posso dizer isso com muita propriedade. Empresa é isso aqui, ó. Isso, 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 isso e isso. Nunca vai estar aqui todo o tempo. É cardíaco. É cardíaco, é porrada. É porrada. Porrada, pra você conseguir um voo, um voo tranquilo, como a gente diz, voo de cruzeiro, céu azul e tal, leva... Voo de águia, voo de águia. É uma vida. Então, vai ter sim, esse início vai ser difícil. Então, qual é o papel do sistema financeiro? É ajudar esse cara. Hoje, se você chegar em qualquer banco desse aí... E ajuda emprestando dinheiro com juros baixos. Claro, mas hoje não tem mais isso. Hoje é o seguinte, Jard, se um pequeno empresário chegar em uma instituição financeira, o cara vai dizer, o que você me dá como garantia? É verdade. Antigamente, a instituição financeira se humilhava pro crédito. Fomentar, ia lá, fomentar, ajudava, dava crédito. Orientava. Orientava. Tinha um departamento dentro do banco que ia analisar como que era o projeto do cara, o que é que ele estava fazendo. Agora... Faz os riscos, né? Agora é o seguinte, o banco que ganhou dinheiro a vida inteira... Sim, não está preocupado. Não. Hoje ele... Parece que ele não quer que o cara pague, né? Pra ele ficar com a garantia que ele deixou lá. Mas eu vou te dizer o maior equívoco que o banco cometeu no Brasil. Vou te dizer por que os bancos hoje estão agindo assim. Porque eles... Pra empurrar a bêbada em ladeira... Que eu digo que se é empurrar a bêbada em ladeira, abaixo, que é fácil... Maldade, maldade, maldade. Eles, por muito tempo, começaram a fomentar, a pôr dinheiro nos megas. Nos megas. Sim, sim. Né? Nos grandões. E começaram a esquecer aqui, ó... O trabalho de formiguinha. Médios, pequenos, micros. Que são esses caras que fazem acontecer. O crédito pra esses caras aqui foi apertando, foi reduzindo. Os megas. Eles põem dinheiro na mão dos megas. Aí vem o Ike Batista da vida. Né? Que... Oito bilhões. Vendeu o sonho, vendeu... Bradesco foi pro saco nessa. Itaú foi pro saco. Banco do Nordeste. Banco do Oficiais. E agora, e agora... Eu não vou falar todos aqui, não. Eu vou falar aqui os caras que realmente... Medalha de ouro. Medalha de ouro. Medalha de ouro. Né? O outro aqui. Lojas americanas. Charlaton. 20 bilhões de fraude. Uma fraude que ninguém explica. E mais 40 bilhões, né? Que não pagaram pro mercado. Não estão pagando pro mercado. Olha o tanto de empresas prejudicadas com isso. É muita coisa. O negócio é complicado. E eu não vejo... Te digo aqui. Eu não vejo uma luz, sinceramente, no final desse túnel. Entendi. Porque eu não vejo como que vai mudar a realidade agora com o cenário que nós temos no sistema financeiro no Brasil e no atual governo. Pra finalizar o nosso debate, Kenan, e você fazer suas considerações finais, né? Que o nosso tempo é curto aqui. A gente sabe que a tecnologia e a inovação já faz parte hoje do mercado de trabalho, né? E já está inserido. Pra economia crescer, é necessário tecnologia e a inovação. Como é que tu vê que o Brasil está encarando isso? A gente está muito atrasado, está no médio porte, tem que avançar mais. Como é que tu me explica isso? Não, eu vejo o Brasil como alguém que recebe muito bem essa questão da mudança tecnológica. Tá? Eu vejo assim. As nossas empresas, se a gente comparar o nosso parque, as nossas indústrias, por exemplo, com o resto do mundo, nós não estamos muito lá atrás, não. Entendi. Estamos, não. Estão aceitando bem. Até mesmo o agro hoje tem tudo que você possa imaginar de tecnologia. Verdade. As empresas farmacêuticas, elas não deixam a desejar nesse sentido. Entendi. O grande problema que eu continuo vendo é que o ambiente, o ambiente no Brasil, ele é desafiador. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Então não existe, eu volto a dizer, é uma gaiola das loucas. Foi um filme lançado, hein? Eu sei, eu não sei disso. Gaiola das loucas. Porque um dia é uma coisa, outro dia é outra. A gente não tem um plano definido. Por que que eu te fiz essa pergunta? Ontem, aqui em Rosário, nós passamos assim um apagão das internets. Né? Então um prejuízo na região, não foi em Rosário? Imagino. Imagino. Por conta de uma queimada, olha só, por conta de uma queimada que alguém fez e que ninguém sabe foi, essa queimada pegou uma mangueira e a mangueira caiu em cima do fio. Quer dizer, se a gente já tivesse uma tecnologia desse fio sem baixo, isso não ia acontecer. Nos Estados Unidos a maioria absoluta dos Estados Unidos... É só um exemplo prático que eu tô te falando. É, aí nós temos muito que caminhar, né? A internet, nós temos muito que caminhar. Nos Estados Unidos a gente não vê fiação em lugar nenhum, não vê mais. Tudo satélite, né? Tá tudo lá em cima. O próprio Elon Musk, que é considerado o mais rico do mundo, ele tem essa tecnologia aonde você usa uma pequena antena, bem pequena mesmo, né? Não é muita coisa, não. A gente até tem, né? Sim. E ali capta o sinal do satélite, pô, acabou. Não tem fio, não tem... Tem nada. Nada, absolutamente nada. Resolve o problema. E lá você tem o repetidor, né? Dessa internet, onde ele recebe o sinal e passa pra casa, né? Esse equipamento é que faz a internet ser apagada. Sim, sim. Então, veja bem. Tecnologia é muito importante na sociedade atual. É como você falou. Se a gente não tem tecnologia hoje, não tem uma boa internet, você tá fora da realidade. Completamente fora. Porque através da internet hoje, você acessa o mundo. Sim. Né? Você compra. Hoje mesmo, meu filho tava dizendo assim, ah, porque eu fui numa loja e comprei uma sandália pro meu neto, que é um Crocs. Sim. E ele quis me mostrar assim, tipo assim, pô, eu preciso aprender a comprar na internet. Porque olha aqui, a metade do preço. É, o valor lá é um absurdo, realmente. É. Só que eu não perdi pra ele também, que eu mostrei pra ele que o que eu comprei é lançamento. O que ele me mostrou é um modelo antigo. Então eu não perdi pra ele. Só falei assim, né? Eu tenho o prazer de ir na loja. Eu ainda sou dessa geração, que eu pago um pouco, mas eu falo, não, eu vou na loja. Não gosto de esperar. Eu gosto. Porque eu gosto de falar, eu gosto de lidar com as pessoas e tal. Essa geração de agora, não gosta disso. Sim. O cara, ele tá na cama dele, ali ele pede o jantar, ele pede o almoço, ele pede o lanche. Se tiver um chuveiro, se tiver um chuveiro em cima da cama, ele toma banho em cima da cama, não quer fazer mais nada. Então a nossa geração é diferente, a gente gosta de sair, gosta de... Só que a nossa geração tá com os dias contados, né? Nós estamos numa fila, não é verdade? E essa turma que tá vindo, é essa turma que vai ficar aí. É a geração Z. É, essa faz questão de tecnologia e quer usar a tecnologia. Só que eu digo assim, a tecnologia ela é muito importante. Eu acho e, e assim, eu sou um cara que eu adoro tecnologia. Eu adoro. Mas, eu ainda tenho hábitos do passado. Sim. Que eu preservo. Que é bom. Que eu preservo. Isso é bom. Então, Guernal, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Tu pode fazer as tuas considerações finais aí pro nosso telespectador. É, o que eu gostaria de dizer é que, assim, é que as pessoas entendam que nada vai mudar sem que você dê o primeiro passo, você tem que acreditar, você tem que ousar, independente de onde você esteja, de onde você viva, sabe? Se você tiver um olhar mais crítico, mesmo você, mesmo você que mora num sítio, você vai dizer assim, não, eu não tenho o que fazer aqui. Tem, tem. É só você ter um olhar mais crítico, é você buscar o conhecimento, você vai ver que ali você vai poder ter algum fruto ali do teu sítio, algo que a sociedade quer comprar. Sim. Tá certo? Algo que a sociedade quer. Você, no seu sítio, você pode fazer uma plantação de algo que aqui fora é mais difícil da gente ter. É bem aí com essa visão que os negócios começam, né? A criação, por exemplo, criação de galinhas, galinha caipira, na cidade, por exemplo, ou até mesmo dentro de Rosário, você comer uma galinha caipira, você vai ter que pagar mais caro. Então, você pode criar o frango, você pode criar o porco, né? Você pode fazer o que você quiser, mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa buscar. Se você não fizer isso, você não vai mudar o seu resultado. Verdade. Então, gente, ficamos aqui com mais um programa Voz do Munir. Muito obrigado, que Deus abençoe, uma ótima, um ótimo final de semana a todos vocês. Uma boa tarde, um abraço. E aí